Você quer alavancar a sua nota com base no exemplo das outras pessoas? Ou apenas se martirizar pensando que era fácil assim tirar essa nota? Anyway, então clicou no vídeo certo. Bora ver? No Enem 2019, eu tirei 880 na redação. Foi um ano que eu me dediquei muito e evoluí demais em redação, comparado ao de 2018. Em 2020, com a mente mais madura e com um entendimento bem mais amplo de redação, eu já sabia como tirar 900 mais, então eu foquei nisso e fiz exatamente o que você está fazendo agora. Vi diversos vídeos de pessoas que tiraram 900 mais, principalmente 960, porque eu pensava que era impossível eu não perder 40 pontos na primeira competência. O que me surpreendeu é que isso não aconteceu. E esse vídeo aqui vai especialmente para você que quer tirar 960 ou mais nesse Enem. Na famosa série norte-americana, Os 13 Porquês, é retratado o sofrimento diário vivenciado pela protagonista Hannah, que possui... Esse possui aí está errado, viu pessoal? É com o I, a louca. Um quadro depressivo grave e fim terrível. Suicídio. Fora das telas, na atualidade, quase 12 milhões de brasileiros têm depressão. Uma vez que ora a fase de educação comportamental, ora a ineficácia do sistema público de saúde, perpetuam o estigma associado às doenças mentais na pátria verde e amarela. Logo, é primordial analisar os fatores que propiciam esse cenário. Eu gosto de introdução curtinha assim mesmo. Eu ainda pequei em ter colocado seis linhas ao invés de cinco. Essa linha prejudicou depois que eu tive que encurtar o meu desenvolvimento e isso fez eu perder pontos na terceira competência. Nesse contexto, é lícito postular o caráter negligente educacional que configura-se como propulsor da Seleuma. De acordo com o escritor Rubem Alves, há escolas que são asas e há escolas que são gaiolas. De maneira análoga, é nítido observar que o sistema de ensino brasileiro priva o conhecimento emocional extremamente necessário para um desenvolvimento saudável, concomitante à obra Estação Carandiru, do médico Drauzio Varela. Consequentemente, é notório os danos da desinformação, a qual auxilia na perpetuação de preconceitos e em procurar apenas por tratamentos, devido ao surgimento de doença mental e não em medidas de profilaxia, para obter uma mentalidade sadia. Desse modo, faz-se mistério o aprimoramento da educação comportamental com o fito de diminuir finais similares aos da Hannah. Uma coisa que é importante observar nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento é que eu já comecei a aplicar aquela mudança de conectivos, que não é bem uma mudança, o ENEM já funcionava dessa maneira. Mas agora os padrões começaram a ser mais rígidos, então ao invés de eu usar, igual eu usava antigamente, a priori, a posteriori, em primeira análise, em segunda análise, eu passei a usar nesse contexto, sobre esse viés. Comecei a iniciar os parágrafos com esses conectivos, ao invés daqueles que eu utilizava, que não contam como conectivos de ligação. Pode observar que nesse parágrafo eu utilizei um repertório Coringa. Esse repertório do Rubem Alves, as escolas que são as e as escolas que são gaiolas, pode anotar no seu caderninho de repertório. Se você não sabe do que eu estou falando, assista esse meu vídeo aqui de como tirar 900 mais na redação passo a passo. Mas nesse meu vídeo eu explico como esse caderninho foi útil para mim e quanto ele pode ser para você. Então se você já tem o seu, já anota no seu caderninho. Esse é daqueles repertórios que servem praticamente para todos os temas, porque qual é o problema da sociedade que não pode ser resolvido com a educação? Por isso que esse é considerado um repertório Coringa. Outra coisa dentro da argumentação Coringa, o que eu gosto, esse é um repertório para ser utilizado na argumentação. E agora sobre a argumentação em si. Tem diversas formas argumentativas, mas a minha favorita é baseada em causa e consequência. O problema que eu apontei aqui, qual é a causa desse problema? É a falta de educação comportamental. E a consequência disso é que as pessoas não buscam ajuda para manter a mente sã. Elas só vão buscar ajuda quando já está com alguma doença mental. Nesse final aqui, quando eu cito finais similares aos da Hannah, é uma retomada que eu estou fazendo. Uma retomada àquele repertório que eu utilizei na introdução. Geralmente, para fazer o texto-circuito, é isso que você tem que fazer. Retomar aquilo que já foi dito. Antes eu utilizava a retomada da seguinte forma. Eu ia retomar o que eu tinha utilizado na introdução, na conclusão. Agora eu retomo no primeiro desenvolvimento da introdução e retomo na conclusão o do segundo desenvolvimento. Eu acho que assim fica melhor, fica tudo costuradinho. Sob esse viés, é válido pontuar o enorme papel da ineficácia da saúde brasileira como agravante da problemática. Segundo o filósofo Platão, é necessário não apenas viver, mas viver bem. Tal assertivo, embora correta, não é patente ao que tange o sistema de saúde nacional. Haja vista que os hospitais são precários, tanto pela falta de atendimento quanto pela ausência de aparatos vitais, como leitos e medicações, consoante ao portal de notícias G1. Por consequência, o contingente populacional, de forma geral, não tem um tratamento de qualidade. Portanto, é inadmissível que o direito básico, a vida, seja violado corriqueiramente. Novamente aqui, a gente vê a importância daquele caderninho de citações. Porque essa citação que eu usei, ela não é tão coringa assim, mas o que se encaixa melhor para a saúde mental do que você não apenas viver, mas viver bem. Se você não tem uma boa saúde mental, fisicamente está tudo bem. Mas para você poder viver bem, você precisa de uma boa saúde mental. Por isso que eu achei que essa citação se encaixava muito bem dentro desse parágrafo. Esse uso que eu faço do G1, ele pode não ser considerado um repertório válido. Então, eu aconselho que você não utilize só ele, para não ferir a sua competência 2. Mas por que eu coloco ele? Fica muito sem sentido quando você coloca algo que você sabe que é verdade. Por exemplo, o Brasil é um país corrupto. Você sabe que isso é verdade, mas se você colocar apenas isso na sua redação, parece que você está falando apenas de voz da sua cabeça. Qual é as fontes disso? Você não coloca, o corretor não faz ideia de onde você tirou aquilo. Você não pode só colocar alguma informação e não falar de onde é. Então, eu colocar que é do G1, é porque geralmente o portado de notícias da Globo, ele coloca muita coisa, tem notícias de praticamente tudo. E essa estratégia, eu vi um vídeo aqui no YouTube também, de uma menina que fez uma redação 960, durante 2019, e eu me inspirei nela para isso. Então, quando você quiser falar algo que é considerado um senso comum, mas que é importante para a sua argumentação, coloca que foi tirado do G1, que foi tirado do UOL, qualquer grande portado de notícias, que você pode até não ter certeza daquilo, mas geralmente lá tem de tudo. Se o corretor for buscar, pode ter. Mas o melhor é não se confiar apenas nesse repertório. Então, quando você usar o G1 ou o UOL, ou o que seja, não coloca esse único repertório para não estragar a sua competência 2. Diante dos aspectos supraditos, é essencial uma melhoria nos principais pilares da vida, saúde e educação. Para tanto, o Ministério da Saúde deve destinar mais verba para o tratamento das doenças mentais, por meio de não só reforma dos centros existentes, como também parcerias com aplicativos digitais, os quais monitoram cotidianamente os sentimentos. É exemplo disso o síngulo, visando, assim, proporcionar melhor qualidade de vida. Ademais, cabe ao governo federal criar uma nova disciplina por intermédio da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a qual é responsável pelas alterações educacionais. Espera-se dessa maneira que as escolas sejam asas e libertem, através da educação emocional, a nação Tupiniquim. Essa quinta conclusão... Essa quinta conclusão... Essa conclusão, que é avaliada na quinta competência, foi o que mais me surpreendeu no Enem 2019, porque ela era o meu calcanhar de Aquiles e foi a única que eu fechei, a única que eu tirei 200, foi essa competência aqui. Só que ela é muito, assim, de macete. Eu tinha tanto medo, tanta coisa, mas depois que você aprende, pronto, você já sabe que tem que ter um agente, que ele vai executar uma ação, que você tem que detalhar essa ação, que tem um modo de fazer essa ação, e qual a finalidade dessa ação, pronto, você já sabe de tudo. Tá aí a sua quinta competência. Então, depois que eu aprendi, foi tranquilo. Esse Enem 2020, não tive problema com isso. O incrível que eu consegui aumentar 20 pontos em todos. Aquelas que eu tirei de 160, fui pra 180. Que eu tirei de 180, fui pra 200. Se isso se repetir no Enem 2021, o mil vem, hein? Enfim, continue o que você está fazendo. Aprender com a redação dos outros é ouro. Isso ajuda demais e engrandece muito o seu aprendizado. E pra completar, e você conseguir fechar naquele mil, assiste esse meu vídeo de como tirar 900 mais, passo a passo. Espero que depois desse vídeo, você seja capaz de alavancar a sua nota de redação. Tá se sentindo confiante? Não? Deixa a dúvida aqui nos comentários, que eu posso ajudar você. E se você tá se sentindo confiante, se esse vídeo conseguiu te fazer chegar mais perto do sucesso, deixe seu like. E aí Obrigado.